Escrevo-te estas mal traçadas linhas, meu amor Porque veio a saudade visitar meu coração Espero que desculpes os teus erros, por favor Nas frases desta carta que é uma prova de afeição Talvez tu não alheias, mas quem sabe até darás Resposta imediata me chamando de meu bem Porém o que me importa é confessar-te uma vez mais Não sei amar na vida mais ninguém Tanto tempo faz que vi no teu olhar A vida cor-de-rosa que eu sonhava E guardo a impressão de que já vi passar Um ano sem te ver, um ano sem te amar Ao me apaixonar, um dia não reparei Que tu tiveste só entusiasmo E para terminar, amor assinarei Tu sempre, sempre teu E para terminar, amor assinarei Tanto tempo faz que li no teu olhar A vida cor-de-rosa que eu sonhar E guarda a impressão de que já vi passar Um ano sem te ver, um ano sem te amar Ao me apaixonar, por ti não reparei Que tu tiveste só entusiasmo E para terminar, amor assinarei Tu sempre, sempre deu Estrela de estas matraçadas, minha Porque veio a saudade de visitar meu coração Estrela de estas matraçadas, minha Porque veio a saudade de visitar meu coração Estrela de estas matraçadas, minha Espero que desculpe os meus erros, por favor Meu amor Meu amor Oh, oh Oh, oh Amém.